Olá, meus amigos e minhas amigas que acompanham o canal, estou aqui com a minha avó, com a avó d'Alva, né, avó? É. E hoje, pessoal, a avó d'Alva vai fazer um molho de leite, né, avó? É. É um molho típico sertanejo, né, avó? Sertanejo, aham. Um molho sertanejo, minha gente, como a gente faz aqui no nosso sertão, né, avó? É, vou fazer um molho para mostrar para vocês como é que a gente faz o molho sertanejo, aqui do nosso sertão, nosso Ceará. É. É um molho muito especial, é feito com leite de vaca, vou fazer com leite das nossas vaquinhas mesmo, nosso gado, e vou fazer, mostrar para vocês como é que a gente faz um molho simples e muito gostoso. Aqui eu já escolhi as pimentas, aqui nós temos vários tipos de pimenta, de molho, mas eu escolhi estas aqui porque é uma pimenta muito boa, ela é muito cheirosa, dá um molho muito cheiroso. Gostoso demais, né, avó? Gostoso, é. E hoje eu vou fazer e preparar esse molho com essas deliciosas pimentas. Colhida aqui no nosso, colhida aqui no nosso, na nossa horta. É. Aqui as nossas pimentas mesmo, nós plantamos, né, aqui na nossa horta, para quando a gente quiser fazer molho, a gente já tem as pimentas próprias para colocar no molho. É uma pimenta muito bonita, vocês estão vendo como é linda essas pimentas. As cores são lindas, né, avó? São lindas. E muito tardosas, minha gente. Muito tardosas. Muito tardosas. Então agora a gente vai dar início no molho, né, avó? É, agora mesmo eu vou começar a dar início em fazer esse maravilhoso molho. Molho. Molho de leite, minha gente. De leite. A senhora está com o vidrinho, né, avó, aqui? Estou com o vidrinho. Vou fazer, agora eu vou começar. Colocar primeiramente a pimenta. Certo. Eu vou, já lavei minhas mãos também lavadinhas. Eu vou fazer mesmo inteirinha, porque eu não gosto de... Tem gente que faz machucada. Uhum. Mas eu acho melhor fazer assim inteirinha, porque elas vão desmanchando, dissolvendo, né, devagarinho, o leite vai, ele vai, ela vai dissolvendo, ela vai inchando e vai dissolvendo mesmo aqui no leite. E eu acho que fica mais gostosa. Certo. Vou colocar aqui. As pimentas são muito bonitas. E muito ardosas também. Ardosas demais, minha gente. Elas são muito ardosas. Pessoal, se vocês não tiverem a prática, assim como a vó da alva tem de pegar nas pimentas, né, avó? Vocês usem luva, tá bom? É. Vocês usam luva. Eu, é porque a minha prática, eu já tenho costume de fazer assim, porque depois que eu termino de colocar a pimenta na garrafinha, vocês estão vendo aqui, eu uso as folhas da pimenteira. A folha da própria pimenteira, né, avó? Eu tiro as folhinhas, depois que eu coloco as pimentas na garrafinha, antes de eu passar o sabão nas mãos, eu faço primeiramente as folhas. Machuca, né, avó? Machucada, machuca, bem esmagalhada, bem esmagalhada nas mãos, pra tirar o ardor. Vocês sabem, minhas amigas, que essa folha da pimenteira, ela tira o ardor das pimentas. Que fica na mão da gente, né, avó? Depois eu vou colocar, eu vou mostrar como é que a gente faz. É muito fácil, né, avó, fazer o molho? É muito fácil. É. Faço, faço mesmo. Muito fácil. Muito bom da gente fazer, né? É. Pessoal, nós aqui do sertão, temos uma ligação muito forte, assim, com o gado, né, avó? Sim. Com o leite. Eu amo, eu amo nossas vaquinhas. É. É como que elas sejam, assim, umas pessoas. É, parte da família, né, avó? Parte da família, com certeza. Eu adoro nossas vaquinhas. Quero muito bem as bichinhas. Tem um funil aqui, vózinha, ó. É, eu vou colocar no funilzinho. Gente, a vó dava colocou as pimentas. Agora eu vou colocar... O leite, né? O leite. Pode ser cru ou fivido, né, avó? Pode ser cru ou fivido. Eu gosto sempre de fazer com leite cru, sabe? É. Mas também se vocês quiserem fazer com o leite cozinhado, vocês podem fazer. Eu vou deixar uma parte aqui, porque ela vai dissolvendo, vai desmanchando e elas fervem, sabe? Ah, vó, a pimenta vai fervendo. Aí se a gente colocar a garrafa cheia, elas... Quando elas vão rinchar, subir, elas derramam, elas estufam pra fora, né? Quando a gente abre a tampa, né, avó? Quando a gente destampa, elas vai... Pô, dá lá que ela estoura. Aí ela mela tudo, sabe? Ela derrama e mela as coisas, né? Vocês deixam um espaço assim, gente. Aí eu deixo um espaçozinho. Pra ficar o ar, né, vó? Pra ficar o ar, pra elas não... Não fazer... Não ferver. Uhum. Tá entendendo? Tá certo. Agora eu vou colocar um pouquinho de sal. Olha, pessoal, é muito fácil. É só pimenta, leite e sal, né, avó? E sal, é. Vou colocar aqui salzinho. Que pra elas não apodrecer, sabe? Tem que colocar, né, vó? Tem que botar o sal pra conservar o leite e a pimenta também, né? Pra não apodrecer, né? Pra não apodrecer, é. Vó, Davi, aqui não pode ter nada de água, né? Não. Porque senão apodrece. Nada de água, nem a garrafa nem pode... A gente não pode colocar na garrafa molhada. Uhum. Porque é fácilmente ela apodrecer, né? Certo. E aqui não. Aqui só é mesmo o leite mesmo, a pimenta e o sal, né? Uhum. Muito fácil de fazer e muito bom, muito gostoso. Terminou, né, vó? Terminei. Agora mesmo eu vou dizer pra vocês. Quando vocês, vocês não colocam no sol. Tem gente que gosta de colocar o molho no sol, porque esse molho fica mais bem. Mas não é, ele fica sorento. Ah. Ele fica sorento e ele fica, ele ferve muito na quentura do sol, né? Uhum. Aí ele tem a moda de explode. Ferve e explode, né, vó? É. Ah. E a gente não coloca, eu sempre conservo ele, assim, em cima da fornalina, na quenturinha do fogo. Pouca quenturinha, né? Uhum. Eu conservo ele. E sempre, sempre a gente tá dando uma mexidinha na garrafa. A gente tá mexendo. Todo dia, né? Sempre, sempre. Quando vocês se lembrar, vocês sempre vão dando uma mexidinha, né? Certo. Vão mexendo, que é pra ele não ficar sorento. Uhum. Porque se não mexer, ele fica muito sorento. E não é bom o molho sorento. Ele tem que ficar, assim, com a manteiguinha, assim, parecido com coalhada, né? Uhum. Ele fica manteigado. Fica muito, muito cheiroso, muito gostoso. Pessoal, sorento é quando o molho, ele talha, né, vó? É, ele talha. Tipo, vai separar a parte sólida da líquida, né, vó? É, porque aí fica muito sorento e assim. Ele não pode deixar ele talhar, né? Uhum. Porque tem que dar sempre a mexidinha pra ele não talhar. Ele fica, assim, como se fosse uma nata. Cremoso, né, vó? Cremoso. É. Certo. E fica muito gostoso. Ó, gente, a quantidade de pimenta vai depender se vocês gostam do molho mais ardoso, mais picante ou menos picante, né, vó? Depende do gosto de vocês, né? Depois, se vocês quiserem o molho mais ardoso, eu sempre fazia molhos ardosos quando tinha farinhado aquilo. Uhum. Porque o povo, tinha muita gente que era doida pro molho, sabe? Sim. Eles gostavam demais e aí o molho, um litro de molho não dava pra nada, né? É. A gente fazia um mês de farinhada, às vezes mais, né? Uhum. Aí, no estante, eles comiam o molho. Podia inventar a molho, hein, vó? Eu gostava sempre de fazer o das farinhadas, fazer mais com um pouquinho de pimenta. Meus avós faziam farinhada de meio, de dois meses. Seu pai também, né? É porque, naquela época, o povo trabalhava muito na roça, né? Era. O pessoal dava muito valor à roça. Hoje, naquele tempo, não tinha emprego, né, pra ninguém. Era mais difícil, né, vó? Era difícil. Assim, a pessoa que morava, como nós, assim, nos matos, como a gente chama, né? Na roça, que trabalhava na roça, a pessoa não tinha emprego, né? Tinha que... O pessoal não tinha emprego. Trabalhar na agricultura mesmo, né? Aí tinha que trabalhar na agricultura, porque ele só pegava num dinheirinho, quando ele vendia uma mandioca, vendia... Agudão. Uma roma, vendia uma farinha, vendia agudão, castanha. Naquela época, a gente vendia muita coisa. Mamona, né? A pessoa vendia mamona. Vendia... Deixa eu olhar como é o nome daquela planta na beira do rio, que nós compravamos muito. Oiticica. Oiticica era pra quê, vó? Pra fazer sabão. Ah, sabão de oiticica, era? Olha, a gente vendia era de cargas e cargas, de oiticica, né? Porque nessa época, nós morávamos na beira do rio, e lá tinha muito oiticica, e a gente... Era um dinheiro... Era baratinha, mas todo dinheiro que chega na carga da gente é bem-vindo, né? É bem-vindo, é. Aí o pessoal não tinha outra opção pra arranjar dinheiro, né? Porque não tinha ninguém empregado, tinha que quem tivesse emprego. A gente tinha que arrumar o dinheiro à custa da lavra da gente. A gente tem que dar terra, né, vó? É. Com certeza. E então, se a gente... Hoje, né? Hoje, poucas pessoas que não querem mais nem fazer farinha, né? Porque dizem que dá muita despesa, dá muito trabalho, com certeza dá mesmo. Mas a gente faz pro gasto da gente, né? Mais pro gasto. Dizem assim, filha, hoje nós vamos fazer arroz novo. Nós vamos pra Baixa, põe arroz, pra nós chegar tão rápido, né? Comer arroz novo. Uhum. Aí, o que que nós fazia? Eu ia mais vela, levava bacia, levava faquinha, porque aí vai cortando, né? Uhum. Com arroz de faca, né? Aí nós trazia aquela baciada aqui de baldado e de arroz. Arroz bem maduro, bem madurinho. Os cachos eram deixando as cor marinha do mar. Tem saudade de sair. Aí nós chegávamos, tava a panela de ferro no fogo, aí eu ia passar aquele arroz todo naquela panela de ferro pra poder pisar, sabe? Uhum. A gente não pisava ele antes de... Torrar. Torrar. É. Nós despendoávamos todinho, tirávamos aquele arroz todinho do pendãozinho, quando acabar, nós colocávamos na panela de ferro. Aí nós torrávamos, bem torradinho. Quando tinha pipoquinha, chega pipocava, assim, como o milho, quando a gente fazia torrada, sabe? Eu sei. Eu comia tanta pipoquinha que enchia o bucho. De arroz. Que era gostoso demais. Pipoquinha de arroz novo. Uhum. Assim, torradinho, quando a gente tava torrando, sabe? Aí nós pisava aquele arroz no pilão, bem pisadinho. Quando acabar... Primeira mulher trabalhava, né? Hoje não trabalha mais, mas a primeira... Tá mais fácil, né? As coisas. Porque as coisas tudo é mais fácil, porque tudo era mais difícil, né? É. Aí nós pisava aquele arroz, dois pilão de arroz, três. Aí nós fazia aquele arroz com bastante nata, cheiro verde, pimenta do reino, alho. Menino, por gosto, a gente comia. A gente comia a mesma pratada de arroz que... Precisava nem de nada mais, né? Precisava nem de um tempero, né? Porque era bem temperado os arroz. Uhum. E eu ainda tenho muita saudade, porque arroz nós deixamos de plantar. Porque a gente... As coisas tudo é difícil hoje, né? E aí nós deixamos de plantar arroz. Mas eu tenho uma saudade tão grande de plantar arroz. Se Deus quiser, a gente vai fazer uma baixa de arroz, né, vó? Ainda vamos fazer, se Deus quiser. É. Porque eu tenho fé em Deus que ainda vou durar bem muito. E nós vamos ainda fazer uma baixa de arroz, para nós comer arroz torrado na panela de ferro. Se Deus quiser, né, vó? Deus quiser. Então, minha gente, terminamos o nosso molho, né, vó? Terminamos o nosso molho. Tá aqui prontinho, pessoal. Olha só. Gente, eu aconselho vocês a não fazer com leite de caixinha. Faça com leite de vaca mesmo. Com leite de vaca. O leitinho tirado mesmo no curral, né, vó? Mas aquele de saquinho também dá certo, tá bom, minha gente? Mas o molho mesmo, bom mesmo, molho mesmo que eu conheço, molho bom é de leite de vaca. Porque é um molho que não vai água, aqui não tem água, não pode fazer com água, sabe? Não tem conservante nenhum, né, vó? Não tem conservante nada, 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 nada. É só o leite mesmo tirado do peitinho da vaca, do jeitinho que sai do peito da vaca, a gente só faz coar e colocar as pimentas dentro, pronto. É um molho maravilhoso, pessoal. Colocou a pimenta e colocou o sal, pronto. Tá feito, né, vó, molho? Tá feito. Tem gente que gosta de colocar... Eu nunca gostei, não, de fazer meus molhos com colorau. Uhum. Tem gente que gosta de colocar colorau, né? Fica opcional, né, vó? Fica, mas eu acho mesmo mais gostosinho ele assim, natural mesmo. Certo. Naturalzinho mesmo, só com o leite. A pimenta. E a pimenta. Outro molho também que eu fiz muito, muito mesmo, e ele é muito bom, é do soro do queijo, do soro salgado, sabe? Esse aí é muito maravilhoso, porque o soro salgado, ele é muito natento, ele tem muita nata, sabe? Vandinha, quando eu ia pro sertão, porque todos os anos nós íamos, né, fazer queijo, lá era muito leite, eu fazia muito molho lá pra trazer pra cá, sabe? Certo. Eu fazia mais molho do soro do queijo, que eu achava muito gostoso. Ah, isso aí é maravilhoso, né, vó? Eu fazia do soro cru e fazia do soro do... do soro salgado, sabe? Uhum. Porque o soro salgado, sabe como é? Aquele soro que a gente tira debaixo da prensa, a gente junta. É. Que é quando a gente bota o queijo na prensa, né, que arrocha o queijo... Aí escorre, né, vó? E o soro escorre, aquele ali é que chama-se o soro salgado. Ali é o queijo puro, né, vó? É o queijo puro, era mesmo quem tá comendo feijão com queijo. Uhum. Quando a gente comia com aquele... Aí eu fazia também do soro do... do... do queijo, mas era do soro cru. Aquele soro que quando cortar coalhado, né, vó, a gente tira, né? É, eu fiz muito dele também. Só que eu não gostava muito daquele soro não, sabe? Porque a nata dele não é muito gostosa. A nata dele é mais desgostosinha, né? Aí eu fazia de todo tipo pra trazer pra nós, sabe? Pra trazer pra das minhas amigas. Porque quando eu vinha no sertão, eu trazia queijo pra minhas amigas aqui da praia. Eu trazia a manteiga. Eu trazia o... Tudo eu trazia um pouco, né? O molho, né, vó? Trazia nada da coalhada, muita nada. Manteiga da terra. Manteiga da terra, era. E era assim, eu trazia muito queijo também pra dar às minhas amigas. Uhum. Quando meu pai ia pra lá, que sempre meu pai ia, né? Me olhar lá quando ele tinha que cuidar dos meninos. É que ele dava saudade dos meninos quando eu dava a fé, ele chegava. Mas o nosso patrão. Uhum. Ele com o nosso patrão. Aí ele... Ele trazia muito também. Eu mandava pra mamãe. Mandava queijo, mandava mateigo, mandava... O molho mesmo, né? Se aquele time tava ruim de trabalhar, o pessoal gostava muito de molho. Uhum. Aí eu mandava molho, mandava tudo, né? Aí eu fazia muito, muito mesmo. Eu passava pra... Nós íamos em dezembro, janeiro. Nós íamos em janeiro. Passava em janeiro, fevereiro. Março, abril, maio. Março, abril, maio e junho. Nós só vinha em julho. Passava seis meses aqui e seis meses no sertão, né, vó? É, seis meses no sertão. Uhum. Aí nós só vinha quando o gado... A chuva tava mesmo pouquinha, que o gado já tava murchando, sabe? Aí nessa época, o gado já tava tão acostumado que muitas reis vinham sozinhos, acredita? Nem esperava, né? Não. Às vezes quando o Jaime sentiu falta de cinco, seis reis, quando recebeu o recado que tinha chegado em tal parte, eles chegaram. Uhum. Aí o Jaime ia trazer pra cá, né? De lá mesmo, das alturas, eles vinha trazer aqui pra... 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 Pro... Pro Riacho do Meio. Uhum. Aí era assim, aí... Eu deixei de ir pro sertão, mas eu tenho muita saudade. Tempo bom, né, vó? Tempo muita falta, muita falta. Um tempo nosso patrão morreu, aí... A gente se desvaneceu, né? Aí fiquei mesmo cuidando só do nosso gado de meio, um pouquinho, mas... Nós não levávamos mais do sertão, só da praia. Certo. Aí tentando informar. Mas eu tenho muita saudade do sertão. Quando chega mês de janeiro, me dá saudade tão grande. Só que agora, mandinha... Não é mais como era, né? De primeiro. É. Porque aquele pessoal mais velho, que eram nossos amigos, que nós tínhamos mesmo como amigos, né? Que tinha maior amizade que nós. Eles não existem mais, né? Porque eles já eram mais velhos do que nós. Já faleceram, né, vó? Já faleceram tudo. É. Agora só tem os novos, que não conhecem mais nem nós, né? Aí é tanto que eu nunca mais fui nem passear. Porque... Não... Não tem mais possibilidade de eu ir, né? Não tem como eu ir mais. É. Eu terminei de fazer o molho, né? Como eu mostrei pra vocês, já tá aqui prontinho. Agora eu vou começar... Da andamento aqui, pra lavar minhas mãos. Vou passar as folhas da pimenteira, né? Vou esmagar ela aqui nas minhas mãos. Isso antes de lavar com sabão, né, vó? Antes de lavar com sabão, é. Certo. Eu tenho que tirar todinho, né? Pra esmagar bem esmagadinho. Pra tirar o ardor das pimentas. Uhum. Porque pimenta, a gente pega, tem um ardor muito grande. É. E eu só tiro primeiramente com as folhas da pimenteira. Pessoal, a gente tem luva, mas é porque a vó dava gosta de fazer assim, né, vó? Sim, eu gosto de fazer assim. Como antigamente, né? Nunca esquecer, né, vó dava? Nunca me esqueço dos... Dos tempos passados. Meus tempos passados, que eu era nova, que eu fazia minhas coisas. Com todo amor, com todo carinho. E continua, né, vó dava, fazendo. E continuo fazendo. Enquanto eu for viva, eu continuo fazendo as minhas coisas com o maior carinho, o maior amor. Com o maior... Capricho, né, vó dava? Capricho. É. O jeitinho que eu fazia quando eu era mais nova, né? Isso aí tira todas as dores, né, vó dava? Tira. Tira todas as dores. Tá mais ardendo de jeito nenhum. Uhum. Nem um pouquinho. Aí terminou, vó dava de... Terminei. Agora eu vou lavar minhas mãos. Com sabão, né? Com sabão. Meus amigos, o vó dava terminou aqui o molho. Lembrando que vocês podem fazer em garrafa de dois litros, né, vó? Engarrafa de litro. É que não apodrece, né, vó? Atura muito tempo, tá certo? Atura muito tempo, tá certo? Vocês fazendo assim, o jeito que a vó dava ensinou, sem colocar nada de água, né, vó? Coloca no sal. Você coloca nada de água, só o leite, a pimenta e o sal. Atura muito tempo, pessoal. E fica muito gostoso, né, vó? Muito maravilhoso. Fica muito gostoso. Que é o nosso autêntico molho sertanejo, minha gente. É. Tá bom? Então, a gente já quer agradecer o carinho de todos vocês, né, vó dava? Um cheiro bem grande, um abraço bem forte, bem acertado, né, vó? E até outro dia, minha gente. Até outro dia, vó. Com mais um vídeo aqui do sítio da vó dava. Tchau, minha gente. Tchau. 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 Tchau.